Cheguei ao meio Neste mundo imenso a exilada Tanto tenho aprendido e não sei nada E as torres de marfim que construí Em trágica loucuras destruí Por minhas próprias mãos de mal fadada Se eu sempre fui assim este mar morto Mar sem maré, sem vagas e sem porto Onde velas de sonhos se rasgaram Caravelas douradas a barrar Ai quem me der as que eu deitei ao mar As que lancei a vida E não voltarão E não voltarão E não voltarão E não voltarão De tanto caminhar já me perdi De um estranho país que nunca vi Sou neste mundo imenso a exilada Tanto tenho aprendido e não sei nada E as torres de marfim que construí Em trágica loucuras destruí Por minhas próprias mãos de mal fadada Se eu sempre fui assim este mar morto Mar sem maré, sem vagas e sem porto Onde velas de sonhos Onde velas de sonhos se rasgaram Caravelas de sonhos se rasgaram Caravelas douradas a barrar Ai quem me der as que eu deitei ao mar As que lancei a vida As que lancei a vida E não voltarão A vida Onde velas de sonhos se rasgaram E não voltarão E não voltarão A vida